Meu nome é Adriano Diogo, estou gravando esse vídeo para você que se entende cristão, que é católico, ir à rua no dia 2, sábado à tarde. Faça sua faixa, sua bandeira, vá para sua comunidade, mas vá para a rua, conversar com o povo. É o dia de estancar o autoritarismo do governo Bolsonaro. Dia 2, todas as pessoas de fé, todas as pessoas de espiritualidade que percebem a dificuldade e o momento que o Brasil está vivendo agora, vamos todos para a rua, vamos todos para a praça, com a roupa mais bonita que tiver, com a roupa vermelha, com a roupa branca, com a roupa que tiver, vá para a rua, mostrar o seu momento de indignação.